Ontem não foi sexta nem sábado. Amanhã não é quarta nem quinta. Hoje não é quinta, nem segunda, nem domingo. Então, terça! Terça! Hoje é terça. Tem certeza. Não, amanhã não é quarta nem quinta. O dia da semana que a charada indica é a sexta. Mas o cartaz é claro. Cortem os ímpares, deixem os pares. Os dias pares na sexta no calendário são 14 e 28. Um, quatro, dois, oito. Um só dia da semana, quatro datas, dois lugares. Mas para a sé que precisam, cortem os ímpares e deixem os pares. Fugia, coi! 4 e 18 são os números pares da terça. Mas o que? E quem deve usar para isso? Zero, três, dois, um. Zero, três, dois, um. Eu adoro a capacidade dos humanoides de fazer coisas sem sentido. KKKKKK. O KKKK da Yara é muito bom. Obrigada. Ela parece que está tentando entender como são os humanos. Ai, ai, vocês humanoides são mesmo complicados. Dia 4 e 18, tá, mas... Não se esqueçam que vocês podem comprar dicas. Querem comprar? Acho que a gente pode comprar uma, não? É, eu acho que vale a pena. Gente, vamos usar uma. Vamos falar um fujacone, porque senão a gente vai estar aqui o dia... Ah, tem certeza? Vamos lá, a gente vai usar um fujacone. Bota no cofre. Cadê o cofre? Quero uma dica. Yara, qual é a dica, hein? Stefano, você colocou a moeda no cofre? Coloquei. Tem certeza? Ah, aqui, ó. Ah, é a dica. Eu não já vi. Eu já corre. Agora sim. Atenção para a dica. A charada pede que vocês achem um dia exato da semana. Pensem, releiam, eliminem um dia de cada vez para acharem o certo. Hoje não é quinta, nem segunda, nem domingo. Então hoje é sexta. Muito bem. Hoje é sexta. Boa! Circo nove mil. Será que tem alguma relação com isso? Eu tirei um monte de informação daquele quadro, com a charada de qual dia é da semana, e fui tentando ver se tinha alguma relação com a senha. Foi aí que começou a vir na minha cabeça esse monte de coisa. Dezoito é divisível por três. Hoje é terça. Terça tem a ver com três. Talvez seja dezoito. Eu posso ter complicado um pouco, porque eu usei um método muito avançado, né? que não tinha nenhuma relação com o enigma, então talvez eu tenha complicado um pouco. Vocês humanoides gostam mesmo de complicar. Cá, 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 cá. Então, pera. Um, quatro, dois, oito. Não. Abriu! Abriu! Muito bem! Abriu! Amanhã não é quarta, nem quinta. Calma, se amanhã não é quarta nem quinta, hoje não é terça. Hoje não é terça. Então. Muito bem. Opa, opa, opa. Só pode ser sexta. Só pode ser sexta. Muito bem. Sexta. É... Stefano Luíde de Almeida Agostini. Sim, Salabim, faz uma mágica pra mim. Que tal abrir a caixa? Tira o caderno. Meu Deus! Ok. Gente, isso é real. Eu adoro mágica. Cá, 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 cá. Sai aqui, gente. Tem uma coisa aqui. Aqui. Será? Aqui. Boa! Boa! É 18, não. 14, 28. 14. 14, 28. Foi uma estrela. Uma estrela? Abriu! Isso. Boa! Muito bem! Volta no chão. No chão. Vai lá. Aqui, aqui, aqui. Junta as pontas. Isso. Três. Maria Flor, Brito, Samarão Silva. Sim, Salabim, faz uma mágica pra mim. Sim, Salabim, faz uma mágica pra mim. Sim, Salabim, faz uma mágica pra mim. Muito bem! Sim, Salabim, faz uma mágica pra mim. 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 Obrigado.